Xamã, melhores momentos no pó de pá, tente não rir. Como eu estou sóbrio hoje, acredito que eu não vou esboçar um sorriso sequer, mas vamos ver. A gente chegou aqui brincando, felizão. É, cara. Isso é bonitão, hein, mano? Caralho. É o ângulo, é o ângulo, pô. Mas de todos os ângulos. É o ângulo aqui, eu me posicionei nesse canto aqui mesmo. Que bebida é essa daqui, mano? É algo atônico? Que porra é essa aqui? Água, mimimi. Sei lá, foda-se. Diretamente de Sepetiba, que mete bronca de drip do ganso do Cesarão. Porque, tipo assim, é só feião no rap, eu sou um pouquinho menos feio. É só feião não, tem uns caras? Por que que você é? O que que aconteceu? Não sei, mano, eu sou feio pra caralho, mano. Não, mas você viu que a mulherada abraçou você, você virou, meu Deus. Nunca foi sorte, sempre foi lábia. É, é o jeitinho, né, pai? É, sei lá, são malucos as minas, sei lá. A galera é doida. Não, é lábia. O cara já foi ambulante, Mítico. Aí o cara sabe. Na época era do mesmo coisa, tipo, às vezes ia oferecer uma parada, tipo, dependendo de como eu chegava. Às vezes eu chegava na rima, às vezes eu chegava numa cantada, tipo, super educada e tal, de uma forma que não ofendesse. E sempre deu certo, então não é por causa da fama, não. Então, antigamente... Sim. Não, hoje, obviamente que hoje em dia tem uma lente de aumento, então... É, é lógico. Mas você já chegou em Mina mandando rima? Já, pô. Uma chegou... Tu é doido? Tipo assim, o que que tá fazendo? Que porra é essa? A ligar foi mal. Mano, o Fábio Júnior deve ter brocado todo mundo. O Xamã vai ter caminhado pra chegar perto ali do Fábio Júnior. O Fábio Júnior chamou de mãe, não respondeu ele, Brau. Mãe! Não é minha mãe. Quem cala com a senha? Vlau. Mano, eu acho que o Fábio Júnior foi o ser humano que mais derrubou corpos. Você é louco, Fábio Júnior? Acho que o único erro do Fábio Júnior é o Fiuk mesmo, cara. Estou zoando, o Fiuk é da hora. Pior que o Fiuk é parceiro, mano. Vai ver, nós tumultuando ele, mano. O Fiuk é parceiro do Mítico, eu também gosto dele. O Fiuk tomou banho, tá da hora no Big Brother. Fiuk almoçou. Almoçou, Fiuk. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, Fiuk. É nóis, rock and roll, moleque. Você entraria no BBB, pai? Não tem como não, pai. Te chamaram já, não chamaram? Já, mas não tem como não. Que é? Caô, mentira. Chamou e não foi. Ah, é bronca. Muita bronca é pouco cabelo, hein. Por quê? Não dá pra ficar aí. Não, não, não. Não tem como, irmão. O artista mesmo, se eu me desmistificar, eu não viro, tipo, tá ligado? Dificulta como vender as minhas ideias. Quando você escreve e tal, você imagina mil coisas. Quanto mais reservado é o artista, mais você consegue trabalhar a arte. Quando você se expõe, somos só pessoas normais. No fundo, no fundo... Simplesmente o artista de Sepitiba, né? No fundo, somos só pessoas normais como todo mundo. E as pessoas se decepcionam, tá ligado? Só que umas pessoas, você se decepciona mais porque você descobre como ela é realmente, tá ligado? Outras, você se decepciona menos. Eu não iria pro reality show porque isso ia me expor de uma maneira... Caralho, é verdade. Tem essa brisa, mano. Tipo, pessoas que... Mano, eu acho que o Carioca falou disso, mano. Pessoas que, por exemplo, não dão entrevistas, que não aparecem tanto, meio que cria uma mista em cima dela e ela vira tipo... Caralho, como é que será? Ah, como é que é? Então, essa parada é foda, mano. Porra, esse bagulho que você falou, eu nunca tinha pensado por esse preço. Mas eu até curto, gosto, assisto, tá ligado? Tá ligado? Não diariamente. Eu acompanho bastante pelo Twitter. Quase impossível não acompanhar hoje em dia. Tá tudo lá. Vem na caixa de correios e eu acho da hora. Eu acho muito da hora. E interessante é como a vida... Tipo, como filmar pessoas em um local fechado, dar comida, água e tal. Mexe com a personalidade, mexe com a cabeça de todos, tá ligado? Mano, é bizarro, mas é muito bom. É muito bom você poder, tipo, falar... Mano, eu posso olhar o Projota? 24 horas do meu dia. Se eu quiser, eu vou ver o Projota agora. Verdade. Caralho, você meio que ser tipo... Mano, é fofoqueiro mesmo, tá ligado? Eu gosto da fofoca, mano. Fifi Vicente, famoso Fifi. Fifi Vicente, caralho. Amanhã vai falar assim... Porra, tô doido pra que acabe isso logo. Três minutos e quarenta. Chama, vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Ficar cantando essas merda. Ficar falando poesia, Chama. O que é poesia, Chama? Não, pior que ele tem um a mais, né? Você faz poesia, né, cara? Sim, sim. Isso é fofo. Isso é maravilhoso. Caralho, é foda, né, mano? Fazer poesia, isso aí é muito foda. Isso aí é desleal. Com nós, pessoas normais, né? Tá numa roda. Quem vai comer o pessoal? Chama. Dá um violão na mão desse cara. Não, não sei tocar violão, não. Violão, eu sou blefe total. Só sei tocar a Comeze War do Nirvana. Porra, quem não sabe? Cadê o violão, né? Porra aí. Todo mundo só sabe. Todo mundo só sabe essa ou do Legião Urbana. Sempre. Eu nunca sei, mas eu... Todos os amigos meus que sabem, só sabem tocar essa música do Nirvana. Aí eu chegava pra gata assim, posso mandar uma capela? Para, você chegava assim. Você deve ser aqueles caras corajosos, confiantes. É, mano, vou te falar, eu sou corajoso. Mas às vezes a confiança, ela te quebra, mano. Tipo assim, teve uma vez... A primeira vez que eu fui subir num palco em Sepetiba foi... Ih, lançou da comunidade dele, hein? Das comunidades de Santa Cruz da Zona Oeste em Sepetiba. Tipo assim, era uma parada ali perto da praia, né? Tava rolando um pagode. Aí eu falei, deixa eu mandar um freestyle aí depois. Aí tudo bem. Aí a galera do pagode quebrou tudo. Beleza, agora sou eu. Meu Deus. Subi no palco, peguei o mic. Só que a galera, a galera tava muito empolgada anterior ao que eu tava tocando, que eu ia tocar. E deu uma quebrada no palanque, tá ligado? O palco ficou meio que um capenga assim. Caralho. E eu não tinha visto, mano. Entrei de cara. Boa noite, pessoal. Vuf. Afundei no buraco. Caiu? Cai, mano. Afundei assim no bagulho embaixo do palco, a estrutura assim. Fiquei... Igual o de Achebe, velho. Caralho, e aí? Aí eu como... E aí, galera, não vou desistir não. E tal, galera, pode crer. Que piada lá embaixo. Me puxa aqui. Bom, a galera me tirou de lá, né? A galera... Aí eu quebrei. Imagina a cena, mano. Porra, ninguém filmou isso não, mano. Porra, a gente tem que resgatar essa bagulha aí, porra. Pô bolado, né? Queria fazer uma apresentação bala. Aí na semana seguinte eu marquei no mesmo lugar de novo, né? No pagode. Falei, vou lá agora dessa vez. Vai ser brabo. Não vou cair. Aí, tava dando uns pega na mina, na gatinha na época, e fui pro pier de Sepetiba. Tinha um pier, né? Não tem luz. E a praia de Sepetiba, ela é bem suja. Tá ligado, né, mano? Era não. É. Não tem... Alô, pessoal aí, alô, governador. Alô, alguém aí, ó. As praias de Sepetiba aí, ó. Dá uma atenção. Porra, dar atenção não tem como, pô. Milhões e milhões e trilhões e bilhões de granas pra aquilo ali voltar a ser praia, né? E aí, era bem... Aí eu apontou ali com ela. Porra, e já mandou pro governador, né? Ele que cansa de falar. Governador, baixa o preço da passagem porque meu bolso não aguinha. Aí eu olho pra frente assim, e não sei porquê, dou uma tropeçada, escorrego, tá ligado? E caio na lama. Antes de se apresentar? Antes de se apresentar. E a roupa de reserva, não tem. Cancelou o show. Para, não era, velho. Com a bolsa da não, com a bolsa da minha, com o telefone, a porra toda. Caralho, cara, é muito azarado. Olhando pra mim lá em cima, rir. Ah, eu falei, caralho, filha da... Ela rindo. Ela rindo. Quem não rir, eu não rir. Eu só rir de bobo. Saudete branco. Todo fudido. Todo tipo, aí eu me lavei na biquinha ali do quiosque, ba, né? Dono do quiosque, puto, que eu tava sujando a calçada dele. Puta que pariu. E o maluco no palco, xamã! Já era xamã desde aí? Xamã, ba. Não, já era xamã, não tem, pô, tipo, tem o quê? 2015, pá. Aí na semana seguinte eu falei, não é possível, irmão. Agora eu vou fazer essa porra direito. Ficava quieto numa cadeira. Falei, irmão, vou fazer um som aí de novo. O maluco ficou puto, que eu não fui semana passada. Falei, que... Falei, irmão, então, pô, dá o papo. Não, vou ficar aqui do teu lado. Aí não tinha palco, era no chão mesmo, né? Eu quebrei no freestyle. A galera... Caralho, mano, brigando. Aí eu, porra, tá maluco. A galera, pô, tu é bom mesmo, né? Porra, te falei, né? Eu só precisava dessa oportunidade, caralho. Se você se dá uma merda ali, eu tropeço ali, cai, eu falo, acabou. Chamou o caralho. Foda-se. Trabalhar de loja mesmo. Vai tomar no cu. Porra, é sério que eles botaram entre parênteses existentes e não ri até agora nada, pô. Caralho. Vem ter bem moro na Kiki Silva. Foda essa merda. Tu já tá, tipo assim, tu é o xamã e já sei mais coisas da sua vida do que você sabe da minha. Então você já começa meio que... Você já começa perdendo, mano. Já começa meio que perdendo. Não, mas o mítico, essa cabeça de lata de tinta já ia humilhar você. Vai? Se não, zoado, vai tomar no cu. Se você mascar, vou comer o seu cu. Não olha pra mim assim, eu mando na moral. Se você me olhar, vou enfiar meu pau. Eu sou de pederachia, pai. Caralho, caralho, mano. Pederachia. Eu falo cu duas vezes e pau em uma, assim. Alguma tal parada. Tem bagulho que eu gosto. Não, parece uma criança de 10 anos, hein, mano. É, chega lá. Pô, cometeu o cu. Tô treinando, hein. Se eu treinou a puta. Xamã, te amass. Tô ligado? Tô treinando, tá? Tô treinando. Pô, o Xamã meteu um beatzinho gostosinho, hein. É, o Xamã é gostosinho, caralho. Sempre gão, às vezes, ele não... Mano, mas é que é foda. Ele é um cara muito bonito, assim. Mexe com um pouco, né, mano? O que é isso, cara? O que que tem, mano, também? Dá o ângulo, pô. Que papinho, hein? Porra. E de novo, ele com esse papinho de ângulo. Mas todos ângulos, eu tava olhando. Caralho, que paradinha, mané. O cara levantou para mim. Caralho, que isso? Já parou, mané? Reparei, te reparei. Eu te reparei. É, mas você tem que controlar o Igão, porque ele realmente, ele... Eu dou em cima mesmo, eu gosto de deixar o cara à vontade. É, você tá deixando chamar a minha à vontade. Acho que tá. Acho que tá. O cara tá assim, ó. O cara vai morrer. Ele voltando no avião. Pô, aquele gordão lá... Queria me comer. Queria me comer, certeza. Você viu, né? Vai enganar, vai enganar. Quer me enganar, pai? Aquele gordão lá, eu queria me ferir o peru, né? Aquele gordão ficou... Essa ideia é torta, hein, parça. Aí, mano, quando eu falo lá no pote de pala, cuidado com o gordão lá. Não conta uma mentira, não paga um lanche. Já quer comer, pô. Já vem logo na maldade, tá ligado? Não, você paga um lanche. Você é lindo de todos os lados. Conta uma mentira, pelo menos, pô. Cara, não, eu não sou mentiroso, não. Ó, mas imagina, viado. O cara, tipo, ele tá falando de bagulho de freestyle, né? O cara chega do nada, te amassa. É a mesma coisa se você tromar o policial e falar assim... Trafico na tua frente, otário. É verdade. É um desafio nada a ver, né? Vou traficar agora, quer ver? Quer ver? Quer ver se você me prende. Mano, os caras devem chegar nos lutadores e falar assim... Tirar uma luvinha aí. Vai fazer nada? Vai fazer o quê? Mas o que mais você faz assim de aleatório? Aleatório, aleatório. Mox, pingue-pongue. Já um xadrez. Inclusive, ontem eu dei uma surra no Monarque. Caralho. Não que ele seja bom, tá ligado? Ele não vale. Eu também não sou tão bom, não. Te amassa. Te amassa no xadrez. Ah, ele joga xadrez? Não, mas ele chega aqui e pegou a mesa. Foi ele, né? Eu falei, pô, queria já um xadrez. Ele, ah, calma aí. Bum. Mano, ele foi pegar a mesa. Eu pensei, pô, vai trazer uma mesinha, um bagulho, um bala. Moleque, trouxe um xadrez, sei lá. Bala. Bala, boa, moleque. Vamos jogar? Ele não te chamou pra queda de braço? Não, queda de braço com ele, eu não brinco não, porque eu acho que eu perco. Mano. Porque falaram que ele é roubado, ele tem algum bagulho. Tu ganhou? Eu vi o vídeo, tu ganhando, pô. Ele, tu perdendo, pô. É que tem dois. Tem dois. Então, cai no teu blefe. Achei, caralho, esse maluco aí é bom. Não, da esquerda ele ganhou, da direita eu ganhei, entendeu? Aí a gente não pode pôr apostor só o que eu ganhei, ou apostor só o que ele ganhou. Mano, é que ele tem um esquema. Não, mano, cai e não cai e nas... Porra, então é só sobre a sua... Eu sou competitivo, é que... Sério? Com tudo? Tudo. Futebol, você é aquele cara que vai arrumar briga. Hum, sim. Ele pensou... Você é o chato do futebol. É, eu vou arrumar briga, sim. Não, é briga, tipo... Não, não é briga de reclamar. Tipo, eu vou ganhar, talvez eu vou me machucar ou machucar alguém. Mas... Talvez. Quando a pelada do Romário é tranquilão. Tipo, não pode machucar ninguém, né? Cara, é só o monstro, pô. Você é louco, mas eu falo chato ser assim, tipo... Saiu, é nossa. É o cara, não, é nossa. É nossa sim, caralho. Toma a bola. Não é nossa, cara. Começa a discutir aqui. Qual foi, rapaz? Deixa tudo pra tudo, eu vou te lamber de porra. Lamber, isso é muito coisa de carioca, porra. Isso, eu vou te jambrar. Jambar no tapa. Caralho, eu gosto dos caras. Parar a discussão. Futebol, eu não. Bom, tem futebol. Disco, caralho, bá. Aí vem dois... Não, briga não, pai. Nem vai brigar e tal, mas... Briga não, o que é isso, rapaz? Nem ri. Fui. 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 Obrigado.